O Hospital Nossa Senhora das Dores permanece com o serviço. Existe uma preocupação da população em relação ao funcionamento da maternidade após a transição da saída da maternidade SUS para o Hospital Carlos Chagas. A gente quer deixar a população tranquila, que nós estamos trabalhando, o hospital está se empenhando para poder nós continuarmos com o serviço da maternidade para atendimento da suplementar e de particulares. E nós já estamos aí, já disponibilizamos para as operadoras de plano de saúde toda a estrutura física, com mobiliário, com equipamento e estamos negociando agora a questão do custeio dessa maternidade. Quem explica sobre o funcionamento da maternidade é o diretor assistencial Alexandre Coelho. A partir do dia 12 de julho, a gente iniciaria o processo de transição da maternidade SUS. Nesse período de 12 de julho a 16 de julho, ainda teremos o serviço para que os pacientes que já tiveram os procedimentos já realizados, eles entrarem no processo de alta e se alguém que ainda não teve conhecimento, caso vir até a nossa instituição, a gente poder realizar esse atendimento. Mas aí já iniciou-se um processo de comunicação com toda a população para que esses pacientes sejam direcionados para o Hospital Municipal Carlos Chagas. Então, nesse período, se uma paciente chegar em período expulsivo ou com uma urgência, nós vamos realizar o atendimento. Mas, se ela vem com condição de uma consulta ou qualquer exame mais tranquilo, nós vamos direcioná-la para o Hospital Municipal Carlos Chagas. Nós vamos deixar ambulâncias de retaguarda aqui para caso for necessário e a nossa equipe já está toda preparada e mobilizada para poder fazer esse processo de transferência. As gestantes que serão atendidas pelo SUS no Hospital Municipal Carlos Chagas terão todo o cuidado antes, durante e depois deste momento tão importante em suas vidas. Ana Rosa, superintendente de assistência, falou sobre esses atendimentos pensados nos mínimos detalhes para oferecer o melhor para as mamães e seus bebês. A maternidade aqui, inicialmente, vai ser a maternidade de risco habitual. Vai ter o atendimento às 12 cidades da micro região de Itabira. A previsão da média é que sejam feitos 150 parques por mês, todo SUS. A gente vai ter uma área de acolhimento para a grávida e classificação de risco, que é um diferencial que a gente está trazendo. Hoje, a classificação de risco é feita em pronto-socorro, mas não era feita aqui na maternidade. Então, na maternidade, a classificação nada mais é do que priorizar o atendimento a grávida mais urgente e não por ordem de chegada. E a gente também vai ter uma parte de atendimento ambulatorial e uma parte também totalmente separada para a mãe que perdeu o seu bebê, para que ela não fique em contato com a mãe que veio ganhar o bebê, que está num momento totalmente diferente da vida dela. E a gente tem também as salas de PP, que é do pré-parto e parto, onde a gente pratica o parto humanizado. E também, para as mães que não puderem ter o parto natural e evoluírem para um parto cirúrgico, a sala cirúrgica também. E depois que a mãe tem o seu bebê, eles vão para o alojamento conjunto, o bebê permanece com a mãe o tempo todo, incentivando o alentamento materno e o contato mesmo, que é feito desde a maternidade. E o acolhimento, esclarecendo as mães o tempo todo sobre o processo, o acompanhamento do pai durante o parto, ou o familiar que a mãe acha que seja necessário.